Bom dia a todos os orquidófilos do Brasil! Atenção! Se você quer um substrato para manter a umidade, é esse aqui, quer ver? Vou te mostrar, olha só. Isso aqui é tirado de brejo, isso aqui fica aqui uma semana no sol e ainda segura a umidade por baixo. Então isso aqui é daqueles pés de buriti no brejo, que você atola até na canela para tirar. É um cheiro de coisa podre. Isso aqui vai, isso aqui é raiz que a gente tira de grota. Aquele lugar que tem pedra, que dá enchente e depois seca e a planta para absorver a água tem que esticar a raiz. Olha só que maravilha isso aqui também. Isso aqui o que tem de enzimas, é coisa de louco. Isso aqui, rapaz, isso aqui é tanta coisa que não dá nem para acreditar. Aqueles pés de coquinho, a gente cata aquele esterco que tem naqueles pés de coquinho. Aqui tem macaúba, aqui tem esse outro coco que eu não sei o nome. Aqui tem isso aqui, mas uma boa parte é folha de grota também, aquelas grotas no meio da mata, que vai juntando folha. A gente vai lá e cata aquilo lá. Ah, eu queria ser uma planta, cara. Eu queria ser uma planta aqui. Aí o que a gente vai fazer? Para que serve isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Aqui já está a planta. Já tem raiz, ó. Essa aqui é a raiz de grota, de mata. Aí a gente vai pôr nessa parte de baixo aqui, amarrar uma bola aqui, para ela não esticar a raiz e ter nutrientes suficientes aqui, o adubo para tudo aqui. Que nem isso aqui, já está uma bola. Já está legalzinho. Mas vamos dar uma reforçada. Isso aqui foi feito só com as fagnes. Né? Isso aqui também, olha, ela já começa a querer esticar a raiz. Começou a querer esticar a raiz, é que ela não está tendo todos os nutrientes. Então, eu vou fazer um aqui e beleza. E depois eu vou mostrar como é que ficou, né? Show de bola.